Se tu vira estrela Eu quero voar Pra bem perto de ti Pra de perto te olhar Se tu vira onda Deixa eu te surfar Depois faço um sonzinho Pra você se amarrar Tem dias que tudo acontece quase sem querer Fechei os olhos de repente só via você E se a gente é diferente então tem tudo a ver E se não lembra saiba que eu nunca vou esquecer Daquele beijo que me deu Menina bela, se teu doce é natural Cravo em canela, eu me amarro em teu astral Menina bela, vamos curtir o visual Sentados na beira do mar Menina bela, se teu doce é natural Cravo em canela, eu me amarro em teu astral Menina bela, vamos curtir o visual Se tu vira estrela Eu quero voar Pra bem perto de ti Pra de perto te olhar Se tu vira onda Deixa eu te surfar Depois faço um sonzinho Pra você se amarrar